Levanto o aleluia Na presença do inimigo Levanto o aleluia Mais alto que os ruídos Levanto o aleluia Canções são armas para mim Levanto o aleluia O céu vem guerrear por mim Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o meu corpo girar Das risas a fé se levantará A morte é vencida O reino está Levanto o aleluia Com tudo o que há em mim Levanto o aleluia E vejo a escuridão fugir Levanto o aleluia Mesmo quando não posso entender Levanto o aleluia O medo não tem mais poder Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o aleluia Alto e mais alto o meu corpo girar Das risas a fé se levantará A morte é vencida A morte é vencida O reino está Cante mais alto o aleluia Cante mais alto o aleluia Cante mais alto o aleluia Cante mais alto Na presença do inimigo Cante mais alto Mais alto que os ouvidos Cante mais alto Cações são armas para mim Cante mais alto O céu vem guerrear por mim Cante mais alto Na presença do inimigo Cante mais alto Mais alto que os ouvidos Cante mais alto Cações são armas para mim Cante mais alto O céu vem guerrear por mim Cante mais alto Na tempestade Eu vou cantar Cante mais alto O meu amor rugirá Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia Levanto, aleluia